Oi gente, tudo bem? Iniciando uma nova história, a história de hoje é da Bernadette e Ricardo da novela Aquele Beijo, que foi exibida em 2011. Espero que vocês gostem dessa história. Hoje iremos assistir a história completa. Então se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativem as notificações, um beijo e vamos para a história. Boa tarde. Oi, meu. Ah, boa tarde. Eu vim ver se você melhorou da tendinite na girafa. Tá melhor. É? Tá bom? Eu também queria dizer que a gente está solidário, viu, doutor Ricardo? Ô, bicha doida, solidário é com o quê? Tá todo mundo comentando aí que a sua esposa arrumou as trouxas e saiu de casa. É verdade. Eu e a minha esposa nos separamos. Eu sinto muito, doutor Ricardo, sinto mesmo, viu? Não tem problema, não. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Muito obrigado. Volte sempre. Valeu. A mulher largou o cara? Largou com o filho pequeno e tudo. Dá uma pena, né, porque é um homem tão bom. Acho que eu vou marcar uma com o seu. Eu me consulto e quem está curado é ele. O Ricardo, ele é casado com a Camila. Eles têm um menino, um menino lindo. Só que o casamento dos dois não deu certo, porque a Camila, ela é muito ambiciosa. Ela quer crescer na vida, curtir a sua vida. E ele não é, né? Ele é uma pessoa mais simples, mais tranquilo, não tem ambição. E isso foi um dos maiores motivos que causou, assim, a separação dos dois, a incompatibilidade. Bom dia. Ai, meu Deus. Doutor Ricardo. O senhor lembra da Creuza? Creuza? Aquela que o senhor receitou um creme pra ferida na perna dela. Claro. Então, ela ficou boa. Mandou uns ovos pro senhor, doutor Ricardo. Olha aqui. Ovo marrom. Foi pra levar. Obrigado, Ana Girefa. Obrigado. Aí, qualquer dia eu vou fazer uma omelete pro doutor, viu? Receita minha. Vai ser um prazer. Bom dia. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. Ai, que adorável. A mulher largou o cara mesmo, gente? Largou. Eu vou botar um sorriso no rosto desse médico. Doutor Ricardo? Pois não. Sou Bernadette, a nova cabeleireira do salão, tá lembrado? Claro. Posso te ajudar em alguma coisa? Pode me convidar pra dançar. Pra ser sincero, eu não sou muito de dança, Bernadette. Posso te ensinar? Olha só que neguinha tirada. Ela disse que com ela não tem tempo quente. E ela realmente é assim. Quando ela quer, ela vai na frente, ela ataca. Ai, eu achei muito legal o doutor Alberto defender a Sarita como ele defendeu. Parecia um galão defendendo a mocinha. Um grande amor melhora a gente. O amor muda a gente pra melhor, acabou o rosto. Gostei. Agora, me fala uma coisa. Qual a sua especialidade mesmo? Que isso, Bernadette? Eu sou clínico geral, Bernadette. Era tudo que eu tava precisando. Bom, eu vou ter que dar uma olhadinha lá no Flavinho. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. O doutor Ricardo é um homem de ouro, viu, Bernadette? Eu não sei como aquela mulher dele largou o coitado desse jeito. Largou porque tava escrito. Escrito o quê, Bernadette? Esse homem vai ser meu. Tá escrito. Tá tudo escrito. E mulher assim, decidida, não se encontra em qualquer lugar. O senhor Ricardo está com sorte. Doutor Ricardo, prova pra ver. Ô, Bernadette, eu já jantei, obrigado. Mas esse aqui você vai ter que provar. Fui eu que fiz. Tá bom, não tá? Muito bom. Chocolate puro, viu? Olha ali, velho. Vai, neguinha, tá em cima do doutor. Aquela ali é chapa quente. Vem, vem, gente. Passa. Todo mundo, hein? Vai, vai. Vai lá, vai, vai. Atender a porta. Oi. Entra aí, eu tô sozinho aqui. Eu sei. A Dalva me falou. Aí eu vim ver se o doutor precisa de ajuda. Dá o menino aqui. A cara do pai. Bom, esquenta a mamadeira e daqui a pouco ele pega no sono rapidinho. O que foi? Vai, homem. Esquenta a mamadeira, menino. Pera aí. Que amor. Se faz um gesto de mãe com o filho dele ainda, ele já fica assim encantado, né? Porque ele reclama muito, ele cobra muito da Camila em ser mãe, em fazer o papel de mãe, sabe? Ela tá em uma fase assim da vida dela, com qual ela tá trabalhando, em uma loja de luxos, aonde ela quer saber de curtir, de balada. E acabou assim deixando o filho com o pai, até porque ele exigiu. E também, enfim, né, não liga muito, assim. Falei que ela tinha se enfiado aqui. Mas você não tem vergonha nessa cara mesmo, não, hein? Entra, gente. Fica à vontade. Eu vim trazer um bolinho pro senhor, porque a Dalva falou pra gente que o senhor ia ficar sozinho, né, com a criança. Trouxe um bolinho. Então, gente, imagina. Agora vamos deixar o doutor Ricardo descansar? Antes eu vou botar o menino pra dormir. Onde fica o quarto dele? Fica ali no fundo. Vamos lá. Experimenta um pedacinho, vai. Obrigado, Ana. Pega o paninho, pega o paninho aqui. Obrigado. Vamos, Teco. Vamos, minha amiga, com o negócio aqui. Vambora. Meu nome é Flavinha. Boa noite, Ana Girafa. Ah, doutor Ricardo Flavinha. Ô, meu bem. Ana, eu queria saber se eu podia parar o cabelo do Flavinha. Claro. Pode deixar que eu corto. Senta aqui, doutor Ricardo. Amanhã eu vou te esperar aqui no Corvil, pra gente comemorar o ano novo. Ai, eu já não sei se vai dar, Bernadette. Eu não tenho com o que deixar o menino. Nem se a gente dá um jeito. Quem ia dar uma mulher? Aquela lá é a pessoa até que te tonta, né? A nova cabeleireira. Tá doida de doutor. Até parece que o doutor vai querer alguma coisa com ela. Ele não tá com a cabeça pra isso. Não é o que parece. Possa ser que ele ainda não tenha dado nenhum sinal. Porque foi muito recente. A forma com que ele terminou com a ex-mulher não foi muito boa. O convívio que os dois têm. Mas também não quer dizer que ele não esteja aberto para novas coisas. Quando acontece, sem você esperar, aí tudo bem. Vamos olhar os fogos. Eles me dão o maior otimismo. Eu também sinto uma emoção que eu não sei definir. Já eu, quando vejo fogos, penso em homem. Não, é sério. Pra mim, fogos não são fogos. Se não tem um homem do meu lado, me fazendo brilhar também. E eu sei o homem que eu quero. Doutor Ricardo, que me aguarda. Eu faço o que se dão de ver os fogos na companhia de vocês dois. Eu vou olhar pro céu e vou ver uma parede. Pelo menos uma parede colorida já é alguma coisa, não é, Cláudio? A Regina tem razão. Eu tô disposto a enterrar o ano velho e partir pra outra. Eu vou dar um pulo ali, eu já volto. Eu vou dar um abraço no pessoal do Corvil. Vai. Vai. E ela não disse que ia fazer e não fez? A bicha é porreta. Oi, Rafa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, bom dia. Coisa linda. Você conhece a Bernadette? Conheço. Eu não sabia que o senhor conhecia. Eu queria ficar um pouco mais, mas ainda preciso ir pra Cordovia ou pro almoço de ano novo com a minha mãe. Dá um sorriso aí. É assim que a gente cumprimenta as pessoas no primeiro dia do ano. Sorrindo. Adorei a noite, viu? Gostoso. Deixa eu te levar até a porta. Podemos dizer que essa daí é time Camila. Ela quer que ele fique com ela a todo custo. Ela superchipa o casal. Mas eles são aquele tipo de casal que não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Porque não vai pra frente. Eles são muito diferentes em questão de ideais, de visão de vida. Oi. Oi, meu filho. Que saudade que a mamãe tava de você, meu amor. Cadê o Ricardo? Não tá aí, não? Ah, ele foi pro hospital. Ricardo, né? Ele não muda. Mas me conta como é que ele tá? Tá comendo direitinho? Hein? Tá dormindo bem? É aqui a pepita. Fora a falta que ele sente da senhora, tá tudo bem sim. Eu sei disso, Dalva. Eu não acredito que eu perdi seu primeiro corte, meu amor. Ô, Dalva. O Ricardo tinha que ter me falado que ele ia cortar o cabelo. Foi uma cabeleireira nova que cortou o cabelo dele. Ela e o doutor Ricardo são muito amigos. Amigos desde quando? Desde quando a senhora foi embora. E ela já veio aqui em casa, por acaso? Hoje de manhã, ela acordou aqui. Dormiu com o doutor Ricardo. Dormiu com o doutor Ricardo? A irmã não vai dizer pro doutor Ricardo que foi eu que contei. Qual é o nome dessa mulher? Bernadette. Eu acredito que o relacionamento dos dois não tenha acabado por falta de amor. E sim porque não dava um certo, né? Então eles decidiram colocar um ponto final. Só que ainda rola aqueles ciúmes, né? Bernadette, eu estou passada com você. É passado? Passado tô eu. Foi maravilhoso! Bom dia. Bom dia. É que a Dalva me falou que vocês cortaram o cabelo do meu filho. Foi a Bernadette. Esta é Camila, a ex-esposa do doutor Ricardo. Pois não? Algum problema com o corte? Tá certo. Ela já escutou alguma coisa. Isso vai dar problema. Problema por quê? Porque o pessoal do Covil e o pessoal da Vila Caiada não se misturam. E não se misturam por quê? Porque as coisas são assim. Pois eu não sei ficar quieta no meu galho. Porque eu pretendo continuar a ver o doutor. Bem, meu filho. Ricardo, você por acaso pode me explicar o que que tá acontecendo na nossa casa? A Dalva me contou que você tá trazendo aquela favelada pra dormir dentro da nossa casa. Em primeiro lugar, eles não são favelados. Em segundo lugar, essa casa não é nossa. Essa casa é minha e do meu filho. A gente se separou tem pouco tempo e você tá trazendo uma vagabunda pra dormir dentro da nossa casa. Eu não quero que o meu filho seja criado dessa maneira. E você quer que ele seja criado como, Camila? No apartamento da Brigitte com vocês duas recebendo os meninos da Comprari? Era esse seu grande sonho, né, Camila? Ser vendedora da Comprari e uma menina de noitada. Pelo menos eu não nasci uma fracassada que nem você. Meu objetivo de vida é sim cuidar dos meus pacientes. A Camila, ela é uma pessoa tão fútil que ela quer comparar. Você ter uma profissão, ser um médico, independente de quanto ganhe, em qual área que atua. Mas você é formado com você simplesmente ser uma vendedora de uma loja de grife. Um cargo, você pode sair ali a todo momento. Ele não é uma garantia de vida. Agora, profissão, qualquer porta que você bater, minha filha, tá aberta. O que me interessa, de verdade, é o futuro do meu filho. E eu não quero ele aprendendo a falar português errado com uma favela. Isso não te diz respeito. Você abandonou esse lá, a guarda dele é minha. Além disso, Camila, eu sempre fui muito melhor pai do que você, mãe, né? Então, por favor, passa o favor de sair daqui e voltar só quando você tiver calma. Me dá ele aqui? Ai... A Dalma já foi? Ela foi nesse instante. Você não cruzou com ela por um minuto. Ah, que bom que você tá aqui, Ricardo. Não, não e não, Camila. Eu já te disse que eu não quero você entrando nessa casa como se ela ainda fosse sua. Eu sou mãe. Eu tenho o direito de saber com quem ele fica. Camila, você pode ter certeza que eu sou responsável contra a criação do Flavinho. Escuta, o problema é comigo, não é? Vamos falar português, claro. Dá meu neto, eu vou levar lá pra dentro. Vem, querido. Eu não te conheço. Eu nunca te vi. A Bernadette é minha namorada. Eu não sou mais casado com você e eu tenho o direito de receber a minha namorada na minha casa. Se eles não estavam namorando, a partir de agora estão. Ele soltou assim, na lata, sem ao menos comunicar a ela. Ele estava namorando sozinho. Ela é sua namorada. Ela é minha namorada. Eu não acho estranho, não? Conhecer o Ricardo há poucos dias e já viver dentro dessa casa, hein? Segurando o meu filho? Não acho, não. Ele gosta de mim. Você pode ficar tranquila porque eu não quero tomar seu lugar. A única coisa que eu quero é o Ricardo, seu ex-marido. Com licença. Eu deixei o Flavinho no cercadinho. Vamos embora, Camila, é melhor. Cláudia, essa aqui é a Bernadette, minha namorada. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho bom mesmo, Ricardo, que você tenha ido atrás do Vicente. Que eu realmente já não tenho muita vontade de deixar meu filho na mão de qualquer uma. Qualquer uma, não. Eu sou cabeleireira, formada e não sou nenhuma ignorante. Falou e disse. Vamos embora, Camila. Depois você discutir isso. Pega essa boca, vamos lá. Vamos embora. Vai, filha. O problema da Camila é que ela fez a escolha dela. Ela passou por cima de tudo. E ela queria que o Ricardo ficasse ali esperando, sofrendo. Que a vida dele parasse por ela. Só que não foi bem assim. Aí agora quer ficar aí medindo os outros. Olhando de cima a baixo, comparando, se sentindo a melhor. Mas não foi, né? Não foi mulher o suficiente pra ele, pra família, pro filho. Desculpa. Fiquei de cabeça quente, viu? De qualquer forma, obrigado pelo namorado. Obrigado por quê? Você tem dito a ela que eu era sua namorada. Mas é. Não é não? Acho que sou, então. Isso é sequestro. A Camila não pode entrar aqui e pegar o menino toda vez que ela tem um ataque. Agora ela vai se entender com a lei. Calma, Ricardo. Não adianta agir de cabeça quente. Fica tranquilo, Ricardo. Tudo vai se resolver. Ela vai tirar o menino de mim. Nenhum juiz vai me dar ganho de causa. Mas ela saiu de casa. Isso configura abandono de lar, não é? Ah, mas a lei não entende assim? A lei é um reflexo dos homens, Ricardo. E os homens ainda têm muita dificuldade de entender as diferenças. Eu ainda não te contei, mas a minha avó foi a primeira negra a se formar em química no Brasil. A única. Em toda a universidade. E foi ela que nos ensinou que a gente deve somar as diferenças. E não diminuir. Você me surpreende a cada dia que passa, sabia? Você também. Mas não se engane, Ricardo. E o fato de eu e você estarmos juntos e felizes ainda mexe com as estruturas de muita gente. Por quê? Porque eu sou negra. Classe média baixa. E o fato de você me escolher desorganiza o mundo deles. Se você quiser, a gente termina por aqui. Eu não quero mesmo beijo. Quero seu beijo. Olha pra frente. Olha além. Dê um passo na direção do novo. E acredite no amanhã, meu amigo. E a Bernadette soube pontuar tudo certinho, né? Na medida certa. Não envolve só estar com uma outra mulher. Mas sim uma mulher negra. Uma mulher da favela. Da periferia. De baixa renda. Tem tudo isso. O qual a Camila tem preconceito. E aí? Gostou do filme? Ai, adorei. Adorei. Ah, você tá aí? Tô. Por quê? Algum problema? Não. Nenhum problema. Vim te avisar, Ricardo, que eu vou pedir a guarda do meu filho. Eu quero o meu filho do meu lado. No apartamento da Brigitte? A gente vai fazer um quartinho pra ele lá. Não é uma questão de quarto, Camila. É uma questão de estrutura que você não tem. Olha aqui, se você tem problemas com a Bernadette, eu também tenho problemas com os rapazes da Comprário com os quais você sai. Ai, Ricardo, eu sou solteira. Eu vou pra casa. Esse é um assunto que vocês têm que resolver sozinhos. Primeira vez que eu vejo você falar alguma coisa sensata. Ai, Ricardo. Realmente anda muito estranho. Sabe o que você tá achando estranho no Ricardo, Camila? O Ricardo hoje é homem que sorri. E isso é muita verdade. Quando ele era casado com a Camila, os dois mais brigavam do que tudo. Não tinha essa coisa leve, sorrisos, trocas. Não tinha, sabe? Era pé de guerra. Bom, eu também já vou. Eu só vim te falar isso mesmo. Vamos então, a gente vai ter que brigar. Parece até que eu jamais amei. Imagina. Ah, bom serviço aí. Grace. Eu sei que você não quer falar sobre esse assunto, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Meu ex-marido tá namorando uma mulher que surgiu na Vila Caiada, uma cabeleireira. E é verdade que ela te agrediu? É verdade só isso? Se eu precisar de um testemunho seu, processo de guarda do meu filho, você faria isso por mim? Com prazer. Muito obrigada. Ah, ele disse que vai fazer um estudo de viabilidade do projeto. E a Ana Girafa disse que tem um galpão pra alugar lá na boca do capeta. Eu sei onde fica. Porque vai ter um paciente que mora lá. De repente, sua namorada vai virar industrial. Mas isso tá uma delícia. Como diria minha avó, tá de se comer ajoelhado. É muito bom estar do seu lado, sabia? E o melhor é saber que você também fica feliz do meu lado. Muito. Mas o mundo anda mesmo virado de cabeça pra baixo. Ele tá falando isso pelo fato de que quando era com a Camila, ela não era feliz, ele também não era. Era uma reclamação de ambos. Acredito que ele fique, assim, um pouco receoso, com medo, inseguro. Ai, que maravilha. Muito bom. Ai, ainda bem que chegaram. Flavinho não para de chorar. A gente tá com saudade da mãe, Nalva. Eu vou botar ele pra dormir. Eu já tentei de todas as maneiras e não consigo. Já cantou pra ele? Cantar? Eu não sei cantar. Então deixa comigo. Vem cá, coitinha. Vem cá, coitinha. Eu vou te pôr pra dormir. Tá tudo bem. Tá bom? Tá. Ah, coitinha. Ah, coitinha. Ah, coitinha. Pegue-se, menina. Que tem medo de careta. Traz mais uma xícara e põe aqui na mesa, que a Bernadette tá tomando banho. Mas já já ela vai vir tomar café. Eu sei que não é da minha conta. Mas se essa moça vai ficar morando aqui... Eu não sei, Nalva. Nós ainda não decidimos nada. Mas é que eu não tenho nada contra ela. Mas é que eu imaginei uma outra pessoa morando aqui no lugar da dona Camila. Eu sei que você não tem nada contra ela, Nalva. Você tem é contra você mesma. Pronto. Já troquei a fralda dele. É impressionante como o Flavinho fica tranquilo com você, né? Ele sente segurança com a Bernadette. Não é, meu amor? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ele que lindo que vê e que passa. Um doce balança, caminho do mar. Você gosta da Bernadette, Nenê? O seu balançado é mais que um poema. Que lindo. E tá doendo ver a família que era dela, assim, com uma outra mulher, uma outra pessoa. É difícil, né? Quando a gente faz as escolhas erradas, às vezes voltar atrás não dá mais tempo, né? Vem fazer o que aqui, Camila? Você não trabalha, não, hein? Só queria ver com os meus próprios olhos essa cena. Bom, agora que já viu, eu te peço pra sair, por favor. Eu já te falei, Ricardo, que eu não quero o meu filho sendo criado por ela. Quem decide isso não é você, Camila. É o juiz. Agora quer sair, por favor? Vambora. Anda, Camila. Vambora. É você que anda dando serviço pra ela, não é, Dalva? Eu não me sinto confortável com essa situação. Você sabe por que minha presença te incomoda. Você não gosta é da resposta. Olá, meninas. Oi, avô. Conseguiu acalmar a fera? Mais ou menos, né? Meu advogado ligou avisando que foi marcada a audiência de guarda do Flavinho. Mas a Camila, ela prometeu e cumpriu. Por que será que ela mudou de ideia? Por minha causa, né, Teleco? O advogado disse que é quase certo ela conseguir a guarda. Mas você não pode tentar conseguir aquele guarda compartilhada? Eu acho que é o melhor pra criança. Não é? É o melhor, né? Pelo menos eu não ia sentir tanta falta dele, né? Essa pode ser minha última noite com o Flavinho. Tenho vontade de dizer umas verdades pra Camila, viu? Não vai se meter com a Camila, Bernadette. Depois de agora, ela pode usar isso contra mim. Não vou arrumar confusão com ela. Camila foi sua companheira durante anos. Te deu esse filho lindo. E apesar de tudo, eu respeito ela. Isso é incrível, sabia. Fláudia, que surpresa. Você já se conhece, Renata? Oi, já? Já fomos aprisionadas, tudo bem? É que eu tava morrendo de saudade, tá? Cadê um? Que coisa? Pera que eu lavo. Ô, Vicente. Obrigada. Ficou bem. Dá um passeio com o Flavinho lá na Rila Caiada? Ótima ideia. Pera que eu vou pegar o carrinho. Não. Pra que carrinho? Vai no colo mesmo. Obrigada. Desculpa a invasão, gente. Obrigada. Cláudia, pelo amor de Deus. Você não precisa explicar nada. Obrigada. Obrigada. E a Cláudia é tão diferente da irmã. Ela e o cunhado, o ex-cunhado, continuam tendo um contato, uma amizade que não foi abalada. Meu cliente alega que a ex-mulher foi embora de casa e que deixou o filho sob os cuidados dele por mais de dois meses. Foi abandono de lá. A senhora abandonou o seu lar, dona Camila? Eu apenas coloquei um ponto final no meu casamento. Ramila, fala pra ele que você nunca cozinhou uma papinha pro Flavinho. Fala pra ele que você odiava trocar fralda e que você sempre reclamava quando ele acordava de madrugada. Por favor, fale apenas quando eu pedir. Desculpa. O meu cliente é um ótimo pai, excelência. Isso é verdade, mas as coisas mudaram. Mudou por quê? Porque o meu ex-marido colocou uma mulher dentro de casa. Eu não vejo impedimento pra que o menor fique com a mãe, já que ela pode dar assistência de vida. Entretanto, nos casos em que ambos os pais têm interesse, a justiça costuma propor a guarda compartilhada. O menor em questão irá viver com a mãe. Mas o pai terá garantidos todos os direitos de visitar o filho quando quiser e também de participar de todas as decisões de sua criação. A Camila, ela pegou a criança, levou pra casa, só que no mesmo instante ela trouxe porque ela não tem paciência. Não trouxe no sentido de toma, e sim no sentido de que a criança estava com febre e que ela não estava sabendo o que fazer. Mas era pura mentira. Era porque ela estava sem paciência, não tem jeito pra cuidar de criança. Camila, eu preciso falar com você. Um momentinho, por favor. Obrigada. Você não tá vendo que eu tô no horário de trabalho? Eu também. E eu já tive que cancelar cinco consultas porque você resolveu aproveitar a noite na balada. Que balada, Ricardo? Tem foto sua na internet, você aquela loura se esbaldando na balada. Agora, será pra continuar esse estilo de vida? Por que você armou esse circo de guarda, de juiz? Eu amo o meu filho. Agora, se eu deixei o menino lá, é porque você fez questão da guarda compartilhada. E eu tô com ele desde ontem. Agora é sua vez. Ricardo, o que você tá fazendo? Eu tô trabalhando, Ricardo. Se vira, Camila. E olha, pro seu governo, eu tenho plantão hoje à noite. E a Dalva agora só aparece ali em casa pra trabalhar quando eu chamo com antecedência. Meu Deus do céu. Olá, garotas. Olá. Doutor Ricardo, que prazer. Eu vim perguntar se a Bernadette não quer ir ao teatro comigo. Ao teatro? Ai. Quanto tempo que eu não vou ao teatro. Ah, Ricardo, eu estive com a sua mulher hoje. Desculpa, com a sua ex-mulher. Você esteve com a Camila onde? Na entrada do covil, logo cedo. Tava levando o Flavinho lá pro lado da mão aberta. Eu vou saber que história é essa. Essa mulher não vai dar sossego pra gente. Se eu soubesse que ela ia deixar o Flavinho aqui, eu jamais teria permitido. Eu bem sei das dificuldades do lar em cuidar das crianças daqui. A Camila não pode agora, de uma hora pra outra, usar o lar como se fosse uma creche. Foi o que eu disse a ela. Ela tá fazendo isso pra me machucar, porque eu tô namorando a Bernadette. Então, ela tá morrendo de ciúmes. Ciúmes? É. A Camila? Não. E mesmo se fosse verdade, ô, Tília, eu não sinto mais nada em relação à Camila. Tem certeza? Tem. Onde é que tá o Flavinho? Tá lá fora, brincando com as crianças. Eu vou... Eu vou buscá-lo. Há quem diga que onde tem muita briga, tem muito amor, né? Os dois são bem assim. Estão juntos, soltam faíscas. Sei lá, né? Vai saber. Que do... É a Camila. Você quer que eu vá lá pra dentro? Não. Vamos resolver isso de uma vez por todas, né? Entra. Deixa eu ficar meu filho. Só, Camila. Só quero pegar o meu filho e ir embora pra minha casa, tá? Mas isso não pode continuar assim. O que vai fazer mal a Flavinho? O que vai fazer mal a você, Camila? Jura que a gente precisa ter esse tipo de conversa na frente dela? Precisa sim, Camila. Porque essa história tá deixando o Ricardo muito triste. E eu não gosto de ver ele desse jeito. Eu sempre fui tão gentil com você. Eu sempre fui tão tolerante. Você pediu pra ir, eu deixei porque eu achei que eu fosse te fazer mais feliz. Por que que você não quer me ver mais feliz? Ricardo, leva o Flavinho lá pra dentro. Assim a Camila pode ficar à vontade pra me dizer todas as verdades que ela quer dizer pra mim. Eu nem me interesso pela sua vida. Hoje, daqui pra frente, as nossas vidas vão estar juntas. Você é uma escolha do Ricardo. Você tá precisando de ajuda. E nós estamos dispostos a te ajudar. Abre a guarda, Camila. Vai ser mais fácil pra todo mundo. E a vida tem disso, né? Tem gente que não nasceu pra ser mãe. Não tem o mínimo de capacidade. E assumir não é problema nenhum, né? Agora, mãe. A Marusca foi muito cruel. E agora, sem emprego, mãe? Como é que eu vou sustentar meu filho? Camila, eu acho que agora talvez seja melhor você devolver o menino pro Ricardo, filha. Eu não queria fazer isso, mãe. Eu não queria fazer isso. Eu depositei tanta, mas tanta esperança nesse emprego, né? Era, sei lá, uma forma de eu conseguir ter minha independência financeira, sei lá, emocional. De conseguir ter uma vida diferente daquilo tudo que eu tinha. Quem sabe agora, Camila, você percebe que você construiu um castelo de areia. Eu sei que eu tô no fundo do poço, mãe. Mas eu vou resolver isso sozinha. Obrigada, viu, Ricardo? Obrigada por cuidar tão bem dele. Assim que você quiser, a gente pode ir até o juiz e regularizar essa situação. Não tem pressa, não. A verdade é que eu não tinha nem que ter tirado ele daqui. Camila, você tem certeza que você não vai se arrepender disso depois? Tenho. E agora, então, que eu tô sem dinheiro, não vou conseguir sustentar ele direito. Você pretende fazer o quê? Você deve ter que arrumar o emprego. Aceitar o primeiro que aparecer. Se aparecer uma vaga lá no salão, eu te aviso. Eu? Trabalhado como cabeleireira. Desculpa se eu te ofendi com a proposta. É que, Bernadette, eu não sei nem pegar numa tesoura direito. Camila, por que você não volta a estudar, tenta fazer uma faculdade? Eu ia ter que me dedicar demais pra ter retorno só daqui a muito tempo ainda. E eu tenho pressa, né, Ricardo? Sendo assim, eu só posso te desejar boa sorte. Quando você quiser, pode vir visitar o Flavinho, tá? Oi, meu filhão. Oi, minha coisa linda. Tchau, meu Deus. Tchau, Camila. Tchau. E ela realmente não esperava, né? O sonho dela de vida, projeto de vida, era o trabalho e ela caiu do cavalo. Por isso que é bom a gente sempre manter os pés no chão, sobretudo. Camila, aconteceu alguma coisa? Minha vida desapareceu em uma semana. Eu tenho que procurar um lugar pra morar, porque eu não vou conseguir pagar o apartamento da Brigitte com o dinheiro que eu ganho aqui no sol da vida. Mas é uma fase, Camila. Tanta coisa que você pode fazer, pode voltar a estudar. Não desperdiça essa chance que a vida tá te dando, Camila. Você tá sendo tão legal comigo, Ricardo. Você é mãe do meu filho, Camila. Além disso, nós já fizemos muitas júrias de amor, um dia, no passado. A de volta já tem tanto. As vezes eu pensava que eu fui tão impulsiva. Já passou, Camila. Não dói mais. E quer saber? Tô achando muito bom te ver assim. Lutando pela vida, como todo mundo. É a dor do crescimento. Obrigada por ser meu amigo, tá? Ricardo? Oi, Bernadette. Tava aqui conversando com a Camila. Ela agora tá trabalhando aqui no restaurante da dona Amália. Já tô de saída, já. Vou voltar pro trabalho. Obrigada pela conversa. Tá bom. Ela tava chorando? Tava, tava. Acho que ela nunca imaginou que a Marusca pudesse colocá-la no olho da rua. É, agora ela vai deixar de ser uma garota mimada e vai se transformar numa mulher de verdade. É. E aí que mora o perigo. Não entendi. Nada. Só brincando. E de verdade, eu admiro muito a Bernadette. Ela sabe entrar, sabe sair de um lugar, sabe analisar toda a situação. E agora que ela disse tudo, né? O Ricardo vai começar a ver uma nova Camila, uma nova era na vida dele. Uma mulher que talvez ele sempre sonhou e que ela possa estar vindo a se formar é perigoso. Eu recebi o protótipo da embalagem do creme Megalisa Atômico pra vocês aprovarem. Ai, meu Deus! Que emoção! Bernadette não dorme há dias por causa disso. Você espera isso há tanto tempo, não é, Bernadette? Há muito tempo, Ana Girafa. Há muito tempo. Desde que minha avó morreu. Gente, tô bem com uma embalagem dessas, não tem como chamar atenção. Daqui a uma semana, fica pronto o primeiro lote. E aí nós vamos à luta vender o nosso creme. Já deve ter cliente me esperando no salão. Ricardo, vem logo, que senão você vai perder a hora. Eu vou ter que dar um pulinho ali no seu endaveiro antes de ir pro hospital. Vou levar o Flavinho pra dar bom dia pra mãe. Vem cá. E vem. Tchau, tchau pra vocês. É muito bom a dona Camila estar trabalhando aqui na frente. Eu não me sinto ameaçada com a presença dela. Mas devia. Porque o doutor Ricardo sempre foi muito apaixonado por dona Camila. Ah, ele sempre foi um santo. Acho que foi ela que saiu de casa, não foi? Pois então. Se ela quiser ele de volta, vai ter que conversar comigo antes. Eu me garanto, Dalva. Parece até que a Dalva, que gosta do Ricardo, ela faz um inferninho. Ele já cortou ela várias vezes. Já teve várias conversas sérias, né? Pra ela se pôr no lugar dela. Porque ela é só uma funcionária. Ela trabalha ali. Mas a vida dele pessoal não acabe. Ei, meu filho. Você veio visitar sua mãe? Vem com a mãe um pouquinho. Vem. Eu achei que você fosse gostar, começar o dia dando um beijo no seu filho. Quer voltar com o papai, filho? Ai, eu... É isso aí, eu passava lá na sua casa. Fiquei com medo de atrapalhar. Camila, além de ser minha casa, é a casa do seu filho. Você vai sempre ser bem-vinda lá. Vem. Vem. Vem com a mãe. Vai lá. Isso, vem. Segura a mãozinha só. Vem. Segura a mãozinha. Vai, Bernadette. Oi, Bernadette. Você tá aí? Tudo bem? Dá licença, eu vou pegar uma madeira pra ele. Vem, Pê. Só vim dizer que eu vou dormir na minha casa hoje. Mas peraí, Bernadette. Aconteceu alguma coisa? Senta aqui. Tudo bem, eu não sei mentir. Ricardo, cheguei aqui e vi uma cena perfeita. Senti uma intrusa. Você nunca vai ser uma intrusa na minha casa? Foi estranho. Sabe quando você não se encaixa na cena? Bernadette, eu... Relaxa. Acho que eu tô muito cansada. Tchau, Camila. Tchau, Bernadette. Quer ver? A minha mãe sempre fala uma coisa que eu não sei se possa, sei lá, soar um tipo de preconceito. Mas ela fala, se vai arrumar um homem, arrume um homem que não tenha filhos. Porque querendo ou não, quando a pessoa tem um filho, ela tem um passado com a outra pessoa e uma ligação pra vida toda. E, geralmente, nos casos desses homens de hoje em dia, os homens são todos ligados nas suas ex-mulher. Podem perceber, elas sempre são o amor da vida deles ou, sei lá, recaída. Enfim, sempre que tem algum rolo. Ô, Bernadette, minha querida, coloca um sorriso nesse rosto. Meu bem, você não combina com tristeza, amiga. A Yana, ela tá chateada porque acha que o doutor Ricardo quer voltar pra mulher dele. Mas não foi ela que nunca quis nada com ele? Pois é. E agora ela resolveu correr atrás do prejuízo porque não é boba. E aí? Posso ajudar em alguma coisa? Não, obrigado, doutor Ricardo. Aconteceu alguma coisa? Não, mas eu também não consigo tirar da cabeça aquela imagem da família perfeita. Bernadette, deixa eu te explicar uma coisa. A Camila nunca gostou do meu mundo, ela nunca gostou da minha forma de viver. Mas ela não pertence a nós. Toma. Ai, que bom. Ser o fiel que não deixa na mão É o meu jeito de ser, do mal de viver Tomando cerveja, calçando e chinelo no bar Pra comprar o pão Falar de futebol e do que tá rolando de novo Na televisão Dança bem a tua ex, né? É, parece. Pode ser que você não sabia. Mas não mesmo. A gente não costumava sair pra dançar. Acho que a gente vai ser diferente. Vamos dançar? Não, Bernadette, se tem uma coisa que eu posso te garantir é que eu não sei sambar. Mas eu te sigo, mano. Não, não, não deixa aqui quieto. Eu nem terminei de comer, eu preciso almoçar. Eu vou. De primeira Salvem ela, meu nome é Patória Feliz De humildade Eu sempre conheço ele Firmeza total e pureza no coração Tomando cerveja, calçando e chinelo Não dá pra evitar Bate papo e formando Quando sai pra comprar o pão Não gostei da cara dele Essa cara de quem não gostou Como eu não gostou Ex-meu filho Sabe qual o significado de ex-passado Deixe ela no lugar dela Obrigada Uma pessoa curiosa, né, Camila? Você passou a vida inteira falando mal desse lugar E olha agora quem tá se divertindo no covil do bagre Algum problema com isso? Não Você tava fazendo uma observação Só tão me divertindo, Ricardo Até porque hoje é meu dia de folga Tá bom, Camila, não Não tem nada a ver com isso Certo Ela mexe contigo, não mexe? Claro que não, Bernadette Você que mexe comigo Eu vou fingir que acredito Pode até ser que ela não mexa contigo Mas essa ideia de família feliz Ainda mexe contigo, Ricardo? Para e pensa Tá bom, me dá um beijo, vem cá Deixa eu te dar um beijo Porque me perdeu Coisa louca Já sabia Quando eu me arrumava Ao me dar Quem que vai mudar Dona Camila resolveu dar banho no Flavinho? Agora? Olha, eu não tenho nada a ver com isso Mas eu, se eu fosse senhor Contratava a Dona Camila de babado Flavinho Porque ela tá vindo mais aqui do que eu Ela tem razão A Camila não sai mais daqui Bernadette, ela vendeu o filho Você leva esse menino todos os dias Pra Camila ver no trabalho Aí ela vem aqui depois do expediente também Hoje ela decidiu ficar Amanhã ela resolve dormir E aí? Bernadette, você tá com ciúmes? Tô com ciúmes O negócio é que eu tô vendo problema E não sei ficar quieta Eu vou dormir no teleco Bernadette, aí Quem tá sobrando nessa história sou eu, Ricardo Ai, Flavinho, adora tomar banho, né? Impressionante Cadê a Bernadette? A Bernadette, ela teve que sair E você já jantou? Não, não Camila, eu tô sem fome Você, você Comendo rapidinho Ah tá Que mulher não vai caçar pelo em ovo Sem razão Ah tá Bernadette tá mais que certa Ainda bem que ela sai Ela não se envolve Ela tá ali colocando o rabinho entre as pernas Porque a Camila tá sendo totalmente inconveniente Tá implantando Querendo fazer o papel da mulher perfeita Agora, nessa altura Tá ficando bonita a barraca Tá arrumando tudo sozinha? Tô Você tá magoada, não tá? Não, não tô magoada Tô me sentindo mal, Ricardo Com a Camila entrando e saindo da sua casa Como se fosse sua mulher Só isso Ela vai lá ver o filho, Bernadette Também Mas também vai correr atrás do prejuízo, Ricardo E outra Eu nem acho que ela te queira de volta, sabia? Ela quer te tirar de mim Capricho de mulher Tá bom, Bernadette Vamos esquecer a Camila um minutinho Como? Eu não quero te pressionar Mas uma hora você vai ter que escolher Eu já escolhi, Bernadette Então prova Doutor Ricardo Sabia que a senhora tá falando da Cléo? Aí eu fiquei pensando Que você não queria ser meu pai Eu podia ser o irmão mais velho do Flavinho Você não vai se casar com a Bernadette? Então Casa com ela e minha dota também Dá pra te ver não trabalhar Você me parece outra pessoa, Camila E eu sou o Ricardo Não sei se eu mudei pra melhor Na minha opinião, você mudou pra muito melhor Com licença Amor A Ana Girafa pediu que nós dessemos uma força No show da Marigona Vamos? Vamos Teleco, faz o voo pra mim Aplica o creme nessas duas clientes aqui Que eu volto em uma hora Posso saber onde a senhorita vai? Vou fazer uma surpresa pro Ricardo Que tipo de surpresa? Juro que não conta pra ninguém Eu tô grávida Você tá o que? Grávida? A Bernadette, meu amor Chocada Passada com essa revelação Não esperava, viu? Grávida assim tão cedo Camila, eu confesso que eu nunca imaginei Estar sentada aqui Comendo uma refeição preparada por você Diz-se mentiroso que eu fazia umas coisas Quando a gente tava casada Camila, nem você tinha coragem De provar as coisas que você fazia É porque eu não fazia com coração Desculpa Eu resolvi seguir seu conselho E eu vou começar a fazer alguma coisa por mim Você já sabe o que é? Eu vou ser mestre confeiteiro Para! Camila, não consegui imaginar você confeitando nada Desculpa Mas eu vou fazer Vou fazer? E ainda vou fazer com prazer Parabéns Obrigada Agora eu já posso morrer sossegada Depois do seu elogio Adalva Onde está o Ricardo? Almoçando com a dona Camila Ela resolveu cozinhar Eu até saí com o Flavinho Para deixar eles conversarem Você sabe que ali ainda tem muita roupa Para ser lavada, né? Isso é uma cobra das piores espécies Meu Deus do céu Tipo assim Ok você shippar Querer que uma família fique juntos Mas usar das piores armas Não é legal Não é certo Adalva Ricardo, tá aí? Tá no quarto Vou lá falar com ele Pode ir tranquila A dona Camila não está lá dentro Alô, amor Chegou cedo hoje Eu saí mais cedo E deixei na girafa Tomando conta do salão Acontecer alguma coisa? Eu que te pergunto Bernadette, você não vai me causar um problema Por causa das vindas da Camila aqui, né? Eu não vim te criar problema, Ricardo Na verdade, eu vim te dizer que eu entendo Eu entendo que ela seja a mãe do teu filho Eu entendo muita coisa Qual o problema, meu amor? Meu coração está se magoando com essa história, Ricardo E eu acho melhor eu sair dela Isso não faz o menor sentido Faz todo sentido Eu já vi esse filme Quem morre no final sou eu Você quer que eu proíba as vindas da Camila aqui, é isso? É mais simples do que isso Eu quero que você saiba o que você quer Quando você souber o que você deseja Você vai saber a resposta Amanhã eu vou passar aqui Vou pegar minhas coisas E vou pra casa do Teleco Bernadette, meu bem Mas o que você está fazendo por aqui essa hora? Esqueceu alguma coisa? Que andei pensando melhor E acho que vou dar um tempo com o Ricardo Dar um tempo? Olha que quem vai ao ar perde o lugar, hein, Bernadette? Doutor Ricardo é um gato Eu sei Você acabou de me dizer que está grávida desse homem E estou E você não vai contar nada disso pra ele? Não Um dia ele vai saber Mas você não pode esconder isso, doutor Ricardo, Bernadette Promete que você não vai contar nada pra ninguém Eu prometo Promete o quê? Que a gente não vai contar pra ninguém Que a Bernadette está grávida do doutor Ricardo Ana Que bafão, que babado forte Acabei de te pedir sigilo Você vai prometer que você não vai contar isso pra ninguém Só tem mais uma coisa, minha amiga Você não está agindo da forma correta Deixa ele decidir primeiro o que ele quer de verdade Eu dou conta da criança Fala nesse Teleco Vou voltar pro apartamento, tá? É claro, amiga Homens podem ser os mais sonsos Os mais bonzinhos Os mais queridos Os mais gentis Mas eles sempre decepcionam, né? Que chato isso, né? Uma pessoa de fora tem que perceber o que uma pessoa ali não percebe Não admite Ai, é cansativo Tá, meu filho E o Ricardo? É, eu acho que ele foi dormir tarde ontem Deve ter acontecido alguma coisa Porque a Bernadette passou lá no apartamento hoje cedo E levou tudo que era dela Nossa, será que eles brigaram? Eu acho que brigaram Porque ele tava com uma cara Nossa, o que será que houve? Ela deve ter percebido que ela não é mulher pro doutor Ricardo As fichas devem ter caído É, não, eu vou ter que voltar Você está com sorte hoje Consegui trazer baralhau do sonho da vida Que eu sei que você adora E, 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 tá delicioso Não, 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 para Para, deixa que eu te siga Eu passo o dia inteiro servindo as pessoas no restaurante E você e meu marido Seu marido? Desculpa Você não me vê como seu marido, Camila? Imagina, não vejo É, até porque a gente já se separou E você está namorando a Bernadette É, eu gosto muito dela, você sabe Mas pra mim ainda é muito difícil realizar que a gente se separou Ainda mais agora você trabalhando aqui em frente Ainda vai levar um tempo Até eu conseguir apagar a referência de você na minha vida Como minha mulher Precisa apagar? Eu vou ser quem quiser sim E se eu quiser de outro jeito? As coisas não são assim, Camila As coisas são como a gente quer que elas sejam, Ica É um beijo Eu sinto tanta saudade do seu beijo, Ica Hein? Acredito que nessa época ela já tinha um relacionamento com o Tiaguinho Colocar a música dele em relação a ela, o casal, que são os dois Foi como uma forma de divulgação, né? Acho que estava ali na época holofortes, o casal estando juntos E aí colocou a música também pra dar uma divulgada, uma balançada, uma audiência na novela Atrás da Bernadette, ela sumiu Faz uma semana que eu não sei dela Mas ela sabe do senhor Sabe, por exemplo, que sua ex-esposa tá ciscando na área Quer parar de se meter na vida, doutor? Que? Olha, a Bernadette, ela foi pra uma feira de cosméticos É por isso que ela tá me evitando Não é pra menos, né, doutor Ricardo? O senhor tem que decidir Eu acho que o senhor tem que olhar pra Bernadette com mais atenção Olhar de verdade, verdadeiramente Sente o que vai no seu coração, doutor Ricardo O senhor já olhou pra ela e viu como ficam os olhos dela quando ela te vê, doutor Ricardo Os olhos dela brilham, doutor Ricardo Então, onde é que fica mesmo essa feira? O panfleto tá na mão Obrigado, hein? Até mais Boa sorte Tá sozinha aí? Que susto Não? Aconteceu alguma coisa pra você cair aqui de paraquedas na feira? Eu não caí aqui de paraquedas, né, Bernadette Eu vim atrás de você de propósito Por quê? Você tava desaparecida há dias, né? Eu fui no salão atrás de você A Ana Girafa me disse que você tá me evitando Eu achei que nós estávamos dando um tempo Sim, mas foi alguma coisa que eu fiz? Não, Ricardo Você nunca faz nada Talvez esse seja o problema É, Bernadette Você já tem queixas de mim? Deixa eu comutar, que é pra ver como é que fica Melhor assim, não? Não, não é melhor assim, não, Bernadette Por que você não fala a verdade? O problema é a Camila, não é? Você acha o quê? Que eu tô alimentando a presença da Camila lá em casa? É isso? Não, peraí Será que eu inverti a ordem dos fatos? Primeiro ele conversou com ela E depois ele beijou a Camila? Porque até então ele tá fazendo disso onço, né? Como assim? O problema é a Camila Você tá achando que o problema é a Camila Se é Se ele acabou de beijar ela Se ele sabe que é Que os dois estão ali cada vez mais próximos Eu não posso viver as turras com a mãe do meu filho Principalmente pais separados É importante que se deem bem É fundamental na formação de uma criança Não é bom pra ela Você quer que eu acredite Que a Camila não quer nada mais além disso? Bom, se ela quer ou não Isso é um problema dela E o meu segundo problema Eu quero você de volta na minha vida, Bernadette É pra isso que eu vim aqui Eu quero saber em que pé que a gente tá Acho que eu tô precisando de uma pausa pra meditação Tô precisando dar uma reavaliada Saber que lugar você ocupa na minha vida Que lugar eu ocupo na sua vida Me dá um tempo, por favor, tá? Você sabe que essa situação indefinida Não pode durar pro resto da vida, né? Sei Sei também que você, como bom médico Gosta de diagnósticos claros Eu vou esperar o resultado, então Fica tranquilo Eu te procuro Camila Vira Oi, Ricardo A Dalva me ligou Disse que ela teve um problema com a sobrinha dela Já jantou? Não, não Eu não jantei, não Posso fazer uma receita Que eu peguei na internet esses dias É uma abobrinha Será que a gente não tá misturando as estações? Você tá falando por causa daquele beijo? Também Mas principalmente pelo fato de que Hoje em dia você age muito mais como minha esposa Do que quando nós éramos casados Exagera, Ricardo Você tava sempre de bom humor Reclamando Fazendo tudo sem alegria Eu mudei, Ricardo Hoje em dia pra mim o importante mesmo É ter um Dia a dia feliz Nós não somos mais casados, Camila Eu não vejo sentido E a gente continuar agindo como se fôssemos Mas será que não vale a pena A gente tentar De novo? Eu sinceramente não sei se é isso que eu quero pra minha vida É isso que você quer pra sua? Nem você sabe o que você quer, Camila Olha, eu acho que você tá confusa Eu também A melhor coisa pra gente fazer nesse momento É parar de brincar de marido e mulher Você não quer mais me ver, então? Não, Camila Eu não quero mais não saber o que eu quero Bate a porta quando sair Uhum Por incrível que pareça Eu não tô achando ele assim Tão macho, escroto, não Desde o começo ele sempre demonstrou, né Ser um cara que se importa muito com o filho O filho em primeiro lugar E pra um filho é importante a presença da mãe E ele deu espaço pra isso Só que a mudança dela assim Acabou impressionando algo que ele não contava e não esperava Só que ele sabe que é algo passageiro Algo que não vai pra frente Que não tem jeito No fundo ele sabe, mas tem aquela coisa da confusão Madrugando, Bernadette? Oi Clavinha Ele tá dormindo Meu Deus, como ele tá grande Deixa um beijo pra ele Preciso ir Você e doutor Ricardo não estão mais juntos? Não sei dizer como é que nós estamos Imagino Com a proximidade da ex-mulher dele A cabeça dele deve estar bem confusa Eu ouvi eles comentando que deram um beijo Beijo? É, eu se eu fosse você, abri o olho Fala Bernadette, deixa de besteira Eu sinto sua falta A gente não pode ter tudo na vida, Ricardo Principalmente num caso como o nosso Em que você ou assume que me escolheu Ou volta pra sua ex-mulher Pera aí, eu nunca deixei de assumir você Ricardo, honestamente Imagina essa situação ao contrário Você acharia isso normal? Não, Bernadette Então essa é a nossa conversa inútil Ricardo Ricardo, você tudo bem? Não, não tem nada bem A Bernadette terminou comigo Eu não tô legal, Camila Sério? Eu achei que vocês estavam tão bem A gente tava, até... Até o quê? Até você resolver não sair mais daqui de casa, Camila Eu sou mãe do Flavinho, Ricardo Sim, mas essa é minha casa E você não tá respeitando isso Camila, eu tentei essa reaproximação com você Não porque eu achasse que o nosso casamento Tem qualquer possibilidade de volta Tá bom, Ricardo Prefiro eu ter o trabalho de levar o Flavinho até você Olha, Ricardo Você e a Bernadette estão sendo muito intolerantes Não, Camila Nós estamos sendo adultos Para de me chamar de infantil Essa mania de fazer isso Talvez porque corresponde à realidade, né? Então eu vou ser adulta Eu vou lá Vou até o salão Falo com a Bernadette Explico tudo pra ela E aí De jeito nenhum, Camila Você não vai fazer isso Não, eu vou fazer isso Vamos deixar as coisas do jeito que elas estão Vou trabalhar? Eu não sei não, viu? Mas eu acho que ela ainda consegue vencer ele pelo cansaço Ela ainda vai conseguir tirar uma casquinha, sei lá Ai, eu não sei o que esperar É verdade Porque grávida tem que se alimentar bem Comer devagar Engolir com calma Ai, eu não tô sentindo fama Tô sentindo um karma Karma Karma, meu bem É você se recusar a contar para o doutor Ricardo Que ele vai ser pai novamente Vamos, bicha Vamos lá Oi, boa tarde Boa tarde Oi, Bernadette Será que eu poderia falar com você? Eu volto logo, viu? Fala rápido porque eu tenho que voltar pro trabalho Eu não vou tomar seu tempo Pode deixar Bernadette, você não pode continuar enganando o Ricardo O que você tá falando? Eu sei que você tá grávida E não adianta dizer que você não tá Porque eu mesma escutei você dizer O problema é meu Você fez o filho com o Ricardo Uma brecha do casamento de vocês Mas a gente não tá mais junto Mas vocês ainda têm uma história pra viver Eu não vou ficar no meio de vocês Tá bom, então E quando a barriga começar a aparecer Você vai falar o quê? Eu digo que é de alguém lá da cidade alta, de Cordovil Que é de onde eu venho Ninguém tem como provar o contrário mesmo Desse jeito aí você tá me obrigando a contar pro Ricardo A minha gravidez não te diz respeito Mas esse filho aí que você tá esperando É irmã ou é irmão do meu filho? Se liga na sua vida Que da minha cuido eu Então, por favor, me respeite Eu consigo entender os dois lados claramente, né? Deve ser muito ruim pra Bernadette saber que Com toda essa situação Ela chegar e falar Estou grávida Vai acabar soando que ele quer ficar com ela Somente por conta disso Não foi uma escolha Foi, tipo, uma obrigação Então, se ela quiser esperar um tempo E esperar um tempo Ela tá no direito dela, né? Mas agora omitir, assim Pra sempre, aí não dá Desculpa Ah, ter vindo aqui na sua casa Sem avisar, sem nada Eu sei que você não gosta Mas não é assim, né, Camila? Já tá na minha hora Eu vou ter que voltar pro restaurante Espera Camila, eu preciso que você me responda uma coisa Eu queria saber se você realmente tá pensando na possibilidade De nós voltarmos a viver juntos Isso não depende só de mim, né? Envolve você também Em a... A Bernadette ainda Como é que ela vai ficar nessa história? A Bernadette não quer mais saber de mim Será? Mesmo? Seja como for Não dá mais pra tapar o sol com a peneira O importante agora é saber se você realmente tá disposta a voltar pra nós Porra Bernadette! Bernadette! Oi! Coisa horrível isso que aconteceu, né? É, uma tragédia Como se diz Cada um que cuide do seu enterro Coisa impossível não há Aparentemente impossível É só nossa relação, né? Ela é impossível Sabe por quê, Ricardo? Por quê, Bernadette? Porque eu acho que no fundo Você achou divertido Ter um caso com uma cabeleireira Da cidade alta Bernadette, isso não é verdade Eu sempre te assumi publicamente Mas não me assumiu no seu coração Eu acredito que você gosta de mim Mas eu acho que você não tem a força Pra peitar a raiva Uma relação como a nossa provoca nas pessoas Bernadette, eu não tô interessado na opinião das pessoas Mas elas são muitas, Ricardo Eu acho que no fundo Você sabe que isso é um problema E é por isso que você não abre mão da Camila Pelo visto, o Ricardo Ele quer ter as duas, né? Uma hora ele fala uma coisa pra Camila Fica no pé da Bernadette O que que é? A primeira que fala Bora é Bora? Adorei a noite, viu? Gostoso Você me surpreende a cada dia que passa, sabia? Já faz um tempo que os dois estão juntos, né? O Ricardo e a Camila estão casados Ela está lá, enfim, plantada nos livros Fazendo a vida dela, estudando Mas os dois moram juntos ainda Barriguinha, né? Da Bernadette já está crescendo Os dois nunca mais se viram Então, ninguém sabe da vida de ninguém Sua barriga já está começando a crescer Nem te conto, menina O médico me deu uma bronca Diz que só quem tem que engordar é o bebê Aí eu não vejo a hora de ter o meu Você não vai contar nada pro Ricardo mesmo? Melhor assim, Sareta Já soube que a mulher dele voltou pra casa E eu prefiro ficar na minha Mas o que que está acontecendo aqui? Dona Camila Que inventou que é mestre confeiteira Se ela está pensando que eu vou limpar essa sujeira Ela está muito enganada Camila, o que você fez na cozinha? É uma receita que não deu certo Camila, eu acordo cedo amanhã E a Adalva não vai vir trabalhar De modo que eu acho melhor você limpar aquela sujeira antes de dormir Você poderia me dar um beijo e dizer que está feliz com a minha volta, né? Ainda não sei se eu estou feliz com a sua volta, Camila Isso vai depender de como a nossa relação vai caminhar daqui pra frente Preferivelmente numa casa limpa E eu não sei pra que ficar insistindo em algo que não dá certo Os dois são muito diferentes e isso tá nítido Tá incomodando Não dá, gente Bernadette? Ricardo? Pode acontecer alguma coisa? Não, nada Eu só passei aqui pra te ver, não posso? Claro Como é que tá, Flavinho? Crescendo tão rápido, né? E a Camila tá cuidando dele direitinho? Não é, Camila, estamos tentando colocar os pingos nos is, né? Bernadette, eu queria que você soubesse... Ricardo, eu já sei Eu, na verdade, sempre vi o nosso relacionamento como um intervalo do casamento de vocês Eu queria ter sua certeza, Bernadette Às vezes o máximo que eu sinto é uma tranquilidade em ter a Camila de volta Conforto não é amor, né? Aí você lembra de mim e vem me procurar Não seja justa comigo, Bernadette Eu penso em você sempre Ricardo, desculpa Entra hora a gente conversa sobre isso com mais calma Você não vai nem levantar pra me dar um abraço? Eu acho que você já tem abraço demais Me espanta, viu? O fato da notícia nunca ter ocorrido Chegado, né? Aos ouvidos dele de que ela está grávida Ali todo mundo se conhece Todo mundo é amigo de todo mundo E não saiu nada Que lugar abençoado é esse? Meu professor está querendo arranjar uma vaga pra mim Na verdade é uma bolsa num curso lá em Paris Já imaginou? Eu aprendendo a confeitaria com os melhores do mundo De que jeito, filha? E seu filho? Seu marido? Posso te roubar minha mulher um minutinho, Regina? Claro, Ricardo Claro que sim Eu fico aqui babando meu neto Depois a gente termina de conversar, mãe Oi, Bernadette Tudo bem? Tudo bem E você não vai contar pro Ricardo que esse filho é dele? Eu não contei até hoje, então eu prefiro que ele não saia Esse filho é meu Boa noite Impressão minha ou a Bernadette está grávida? Ela está grávida Mas não é seu filho É ela que me contou Bom, vamos entrar aqui Está na hora da gente dormir, né? Sim Ricardo, está tudo bem? Está, está Está se sentindo mal? Não Você já sabia que a Bernadette estava grávida? Já Ela está grávida de quanto tempo? Não sei Olha aqui, Ricardo Se você está afim de curtir uma dor de cotovelo Porque a sua ex-namorada está grávida de outro Eu acho melhor que seja fora de casa Porque aqui não é lugar pra isso Desculpa, Camila Eu não estou curtindo de cotovelo nenhum Eu só achei estranho ela não ter me contado nada Ricardo, eu sou a sua mulher agora O complicado de tudo é que ele é médico, né? Então ele sabe muito bem ali Só de olhar Saber os meses Fazer contas Acho que não desceu muito bem essa história pra ele, não Eu coloquei meu nome numa bolsa Em Paris, Ricardo Paris? Eu, você e o Flavinho lá em Paris Camila, você me desculpa Mas eu não tenho nada a fazer em Paris Ai, Ricardo Você é competente Você consegue arrumar um emprego lá Como é que você se inscreve pra uma bolsa dessa sem me dizer? Se você tivesse me contado antes Eu teria te dado apoio Até pra você ir sozinha Ricardo Deus do céu Camila, eu achei que você tivesse mudado Talvez isso tenha sido o maior erro da minha vida, Camila Ricardo O que você tá fazendo aqui? Eu tô em horário de trabalho Você não me falou que tava grávida, Bernadette? Eu acho que eu não te devo nenhum boletim mensal sobre a minha vida Pelo tamanho dessa barriga Não é seu Pelo tamanho da barriga Você tá com no máximo oito meses, Bernadette É, mas não foi com você que eu vacilei no preservativo Foi com o ex-namorado lá da minha área Você tem certeza que o filho é dele? Tenho Tire isso da sua cabeça É uma pena que esse vacilo não tenha sido comigo Que esse filho não seja meu Eu adoraria que fosse Boa sorte Ricardo, você não vai acreditar Eu consegui A bolsa Que bolsa, Camila? Como que bolsa? Você não vai ficar feliz por mim? Parabéns, Camila Agora é meu sonho, hein? E o sonho do Flavinho? É só um ano? Ah, é só um ano? Você pode ir comigo, Flavinho Claro que se você não puder Você pode me visitar quando você quiser Que dinheiro, Camila? Deus do céu, a gente acabou de retomar um casamento Você veio me dizer que vai passar um ano fora e ainda quer que eu fique feliz com isso Ricardo, eu preciso ir E você vai ficar aqui com ele Você vai abandonar o seu filho pela segunda vez? Não! É isso que você vai fazer? Eu não vou abandonar meu filho Eu vou estudar, eu vou investir no meu futuro E é o futuro do meu filho também Essa é a forma de você ver Essa história não é a forma como eu vejo Mas se é isso que você quer fazer Eu não vou me opor Agora eu quero que você saia dessa casa imediatamente Porque eu não vou ser otário duas vezes E ficar esperando você me abandonar pela segunda vez Eu tava fora de mim quando eu deixei você voltar Agora eu caí em mim de novo Vai, Camila Eu não sou mãe ainda Então acredito que quem seja Saiba muito bem descrever toda essa situação Pra vocês seria tão fácil assim Deixar o filho Não sentir nada Não pensar na hora A primeira coisa que vem Eu acho que quando uma pessoa vira mãe O filho é prioridade de tudo, né? Ai, uma dorzinha Nós podemos melhorar as instalações da fábrica Nós podemos dar emprego pra mais gente, Bernadette Para de falar em negócio, meu Deus do céu Será que você comeu alguma coisa que te fez mal? Roberto, você esqueceu que eu... Grávida! Claro, Bernadette Você tá grávida, meu Deus do céu Eu tinha esquecido Deve ser as dores do parto Vem, vem Tá aumentando? Tá aumentando a dor? Será que dá tempo de chegar no hospital? Se não der tempo Eu te ajudo a fazer o parto Vamos lá É uma emergência Elas já se encontram em trabalho de parto Respeita, respira Bernadette, fica calma Não se preocupe Eu vou preencher a sua ficha E aviso o pessoal do salão Tudo bem Oi, Ricardo Ah, ué O que houve aqui? Tem alguém doente? Não Não, não Ninguém A Bernadette O que houve com ela? Ela... Ela está tendo um neném O que é o pai dessa criança, hein? Parece que é uma produção independente, né? Porque ela não pediu pra chamar pai nenhum Vocês é que são os amigos da Bernadette? Como somos nós? Ele é mãe de um menino lindo e saudável Perdemos o Dindó Esse Dindó aí é o Dindó O padrinho da criança Estava mais nervoso que tudo Mais do que a Bernadette Capítulo Olha aquele menino Oh, meu Deus do céu, carinho É um meninão lindo O pai desse menino é branco É que ele é clarinho, não é? Mas depois escurece Vou lá dentro pra ver essa criança direito Ricardo Ricardo Olha a Titi 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 Eu não acredito Esse filho é meu Obrigada Por que você não me contou? Porque eu não te contei o que, Ricardo? Porque o filho que você estava esperando é meu É meu, não é? É Por que você não me contou isso antes? Eu sabia que eu queria ter outro filho, Bernadette Ricardo, não dá pra viver com uma espada sobre a cabeça A Camila entra e sai da sua vida quando bem entende E eu não sou mulher de aguentar isso Camila foi embora de vez, Bernadette Você espera que eu acredite nisso? Você vai ver Agora se me dá licença, eu vou registrar o meu filho Ele já tem nome? João Porque era o nome do meu pai É, João É um belo nome Ricardo Porque se ele for como pai Eu vou ser uma mulher muito feliz Ai, gente Eu amei essa história, de verdade Foi uma história que teve história, né? Teve contexto Você teve tudo Foi maravilhoso Ai, meu pai Estou aqui Ai, meu Deus Eu posso pegar ele no colo? Pode, Ana, claro Obrigada Oi, oi Oi, oi E vocês que escolheram o nome? João Ricardo O cidadão registrado Eu sou o tio de indó E você, meu amor Como é que você está? Estou ótima Parto normal é uma maravilha A recuperação é super rápida Vamos, amor Vamos, vamos Ai, meu filho Poder se ocupar, né? Da vida Pegar o lugar da mãe Como foi com a Camila Ela está muito enganada, né? Bernadette é uma mãezona É uma mulher incrível João Ricardo O Ricardo finalmente dormiu Ricardo, a gente precisa conversar É sobre a Dalva O que tem a Dalva? Ela não gosta de mim Nem eu gosto dela A Dalva é uma fofoqueira Vive fazendo intriga E foi ela que ficou me envenenando Enquanto a gente namorava Ela nunca aceitou o nosso namoro E sempre deixou isso claro Por outro lado Ela me ajudou muito com o Flavinho O Flavinho já tem dois anos Já está na idade de ir para a escola Será que você e a Dalva Não poderiam tentar se entender? Eu não quero me entender com a Dalva, Ricardo Eu quero sim ela longe daqui E aí, o que você me diz? Bernadette, você é minha mulher Você agora é dona dessa casa Faz o que você achar melhor Vamos direto para o banho, mocinho Então a gente precisa conversar O que é que foi? Ô Ricardo, entra Ô Regina É o seu marido Ou melhor, ex-marido Por favor, sejam adultos E resolvam esse problema de uma vez por todas Você veio aqui atrás de mim Eu não vim te pedir desculpas Por ter te colocado para fora de casa Eu vim te fazer uma pergunta Você sabia que o filho que a Bernadette Estava esperando era meu? Não Menino lindo, chamado João Ricardo É o outro filho que você queria Eu não te dei, né? Eu ainda estou pensando em adotar o Tite Eu não gostaria de ter outro filho com você, Camila Eu não gostaria de repetir a experiência Foi tão ruim assim? Você já parou para pensar Que você nunca teve o menor respeito por mim? Ela não tem a menor responsabilidade Por seu filho Você é a pessoa mais egoísta que eu já conheci Só porque eu quero ir para a França A minha promessa é partir para o inferno Eu não vou deixar você enlouquecer, meu filho Eu compreendo que é super desgastante essa situação Tanto para a criança como para ambos, né? Essa indecisão dela Esse negócio de não pensar no amanhã No filho, em nada Mas que tenha sido colocado um ponto final Para que a criança lá na frente Não sofra com essas coisas João Ricardo dormiu Vem com a vovó, meu avô Vem com a vovó Não, vem com a vovó Tá lindo Ah, e antes que eu me esqueça Eu trouxe isso para o seu neném Ah, obrigada E como eu não pude resistir Eu comprei para o Flavinho também Olha só, Flavinho O presente que o seu irmãozinho ganhou Você sonhou com uma família E conseguiu Na verdade, Regina Eu estou até pensando em aumentar a família um pouco É? Outro filho, meu amor Não tão cedo, né? Não, na verdade o Lar está em situação de emergência Você acredita que a Sarita está pensando em adotar a Cleo? Pode trazer o menino O quê? Você quer muito adotar esse garoto, não quer? Quero Então é isso que a gente vai fazer Obrigada Eu sou mãe E posso falar sem medo Você saiu ganhando nessa troca Olá Olá Bebê O Tite ficou muito agitado com o nascimento do seu filho Eu acho que ele fantasia que você ia irritá-lo E nós vamos Claro que pode Vem cá Agora que você teve outro filho Você não vai mais querer ser meu pai, né? Quem te disse isso, Tite? Você quer vir morar com a gente? Você vai ser nosso terceiro filho É isso que eu chamo de uma família moderna E quando se encontra a mulher, a pessoa Tudo flui de uma forma tão certeira Que você até desconfia Posso entrar? Claro Oi, Bernadette Como vai? Ai Tudo bem Agora você é seu filho também, né? Tite Você é meu filho Meu e do Ricardo Gente, me dá licença que eu preciso de trabalho Bernadette Não, amor, não tem problema A presença da Camila não me assusta mais É um prazer em vê-la, Camila Meu amor, eu vou ficar com tanta saudade de você Você vai mesmo pra França, então? Vou Eu sei que eu tô abandonando a minha família Mas eu tô correndo atrás do meu sonho Você vai abrir mão da guarda compartilhada, né? A guarda do Flavinha agora é sua Ele dormiu? Dormiu Ele é muito bonzinho Acho que até parecido com o pai Você tá feliz? Muito Você sabe quando me perguntava o que eu queria ser quando crescesse? Sabe o que eu respondia? Casado Casado como profissão Não sei de onde eu tirei isso Mas eu sempre quis ser casado E ter uma família como essa Agora, sabe qual é o meu desejo? Se o Megalizatômico fizer o sucesso que a gente tá prevendo Eu quero muito tomar conta do lar da mão aberta Jura? De pé junto Obrigado por ter entrado na minha vida Obrigada a você ter aberto a porta Esse desejo que ela disse De cuidar do lar das crianças Sempre foi um desejo do Ricardo também Então a gente vê, né? Quando o casal está em sintonia Os ideais, as ideias são as mesmas Meu Deus! Como tá lindo o meu marido! Ah, eu juro que eu preferia estar com você no altar e não com a Camila Mas a Cláudia escolheu vocês dois Sabe de uma coisa? Quando eu te conheci Ainda que eu não admitisse Eu soube que você era a mulher certa pra mim E sabe o que eu disse quando eu te conheci? Faço a menor ideia Vou dar um trato nesse doutor Nossa, mas estão dois rapazes muito elegantes Estão lindos Agora vamos de uma vez Porque eu te dei a página da cerimônia Vem, meu amor Bom, eu acho que chegou a hora de dizer adeus Vamos dizer até logo, Otília O lar da mão aberta foi inteiramente reconstruído graças à deusa E Otília finalmente resolveu entregar a direção do lar a Ricardo e Bernadette Que abraçaram a causa E é assim que se sentem felizes Obrigada por tudo, obrigada Bom, gente, é isso Finalizando mais uma história Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei de verdade fazer essa história Gostei muito de como tudo aconteceu Teve história, né? De verdade Então, se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Um beijo E até as próximas histórias